Se você não vive apaixonado pela pessoa que você escolheu construir a sua vida, você vai passar a viver como dois amigos. Ser amigo do seu cônjuge, do seu namorado, da sua esposa é importante? É. Basta para um relacionamento amoroso? Não. Você ter um relacionamento apaixonado pela outra pessoa, aquela coisa de paixão mesmo, que você sente saudade, que às vezes você fica um tempo sem ver, dá friozinho na barriga, que quando você vê a pessoa ligar para você, o coração dá aquela acelerada, é importante. E aí, do mesmo jeito que eu falei para você de atos de amor, nós também temos atos de paixão. Aquela coisa que quando você está apaixonado, você faz surpresas para a pessoa, você simplesmente, sabe, se arruma para encontrar. Agora, não vai dormir toda noite com aquela camiseta furada, o quê? De propaganda política. Aquela camiseta que você ganhou quando você se inscreveu para participar de uma corrida, e aí você dorme com aquilo. É, porque na lua de mel você não usou isso, né? Na lua de mel você comprou o quê? Uma cueca bonita, um pijama diferente, você comprou uma lingerie especial, aí durante a semana você só usa o quê? Berge. E aquela calçarola horrorosa, não estou dizendo que você não pode usar Berge, né? Nude. Não estou dizendo que você não pode usar, mas pelo amor de Deus, né? Você tem que cuidar disso, porque esses comportamentos minam a paixão. Aí você quer que, você quer manter um relacionamento, sabe, aceso, gostoso, mas você não tem nenhum comportamento para isso, não vai funcionar. Ai, mas ele, ai, mas ela, é ele que está aqui comigo na live? É ela que está aqui comigo na live? Então, amor, começa por você fazendo a diferença. Comportamento gera comportamento, tá bom? Se eu estou dirigindo, você me dá uma fechada, e eu dou uma dedada em você e pronuncio palavras de bênçãos, chances são que você vai retribuir isso para mim. Agora, se você me dá uma fechada e eu falo que está tudo bem, e dou um sorriso para você, chances são que você vai retribuir isso para mim. Não define, assim, ó, 100%, mas induz a um comportamento. Do mesmo jeito, num relacionamento apaixonado. Então, não fique esperando do outro, faça você pelo seu relacionamento. Combinado? E aí E aí E aí